Olá, ser das estrelas, muito bem-vindo, sou o Matheus e esse é o portal de Arcturus. Vamos falar esta semana no programa sobre o ser humano, esse maravilhoso ser, essa maravilhosa consciência que está sendo aos poucos redescoberta, reconectada à sua essência e a quem realmente é esse ser adâmico, qual é o real potencial desta espécie e desta humanidade que está em pleno desenvolvimento, em plena expansão, nesse momento que nós vivemos aqui no planeta Terra. Inicialmente eu quero agradecer, invocar a presença de Deus Pai e Mãe, do Cristo Cósmico, do Espírito Santo, dos Mestres Ascensionados da Hierarquia Interplanetária e Cósmica, o Senhor e Senhora de Arcturus, os amados irmãos arcturianos, Comando Ashtar, Comandante Ashtar Chiham, a minha bem-amada e poderosa presença eu sou, o meu guia arcturiano, e invocar também todos os seres que decidirem fazer parte desse movimento, me colocar como um canal intuitivo de informação, esclarecimento e códigos de luz. O ser humano adâmico, inicialmente criado por um grupo de seres conhecido como semeadores, os semeadores de vida, os fazendeiros genéticos do universo que semeiam a vida nos planetas novos, criam novas espécies, criam novas raças de seres pelo universo. O ser humano, conhecido como raça adâmica, foi criado para ser uma super consciência, foi criado para ser um super ser universal, desenvolvido e influenciado por até 22 raças diferentes. e colocar desenvolvido neste ser até 12 hélices de DNA genético, 24 pares de cromossomos, um ser extraordinário. Nós estamos agora voltando a nos reconectar, a descobrir quem nós realmente somos, qual o real potencial do nosso ser humano aqui da Terra e aonde nós podemos chegar em nosso desenvolvimento e evolução com essa transição planetária e com o início da nossa ascensão espiritual. Nesses 24 pares de cromossomos e 12 hélices de DNA, estavam todos os nossos poderes psíquicos, todas as nossas capacidades multidimensionais, que nós vamos falar um pouco sobre isso hoje aqui no programa. Este ser era um ser completamente conectado à fonte divina, à fonte criadora, era um ser divino, um anjo humano. E é esse anjo que nós vamos retornar a acessar a partir desse momento onde toda essa informação e todo esse estímulo está sendo lançado no nosso ser. O que aconteceu que esse ser perdeu tais poderes? O que aconteceu que esse ser foi reduzido de seus poderes, habilidades e de quem é? No decorrer de nossa história, conhecendo a criação desse super ser e dessa super consciência, algumas consciências não positivas decidiram vir até o planeta e interferir, interromper a evolução desse ser, diminuir a sua capacidade genética para que não alcançasse o seu potencial divino nesse processo evolutivo. E aí aconteceu que desses 12 hélices de DNA, estes seres nos reduziram para duas hélices, que eram necessárias para nossa sobrevivência. Porém, a ideia inicial desses seres era destruir essas 10 hélices de DNA. Porém, o ser que estava responsável por essa operação, que era o rei daquele momento, vamos dizer assim, daquela espécie, conhecido como Anki, o rei dos Anunnaki, ele decidiu não destruir e apenas desativar essas hélices de DNA para que a gente pudesse, no futuro, estar reativando, estar acessando novamente esses potenciais, acessando novamente essa essência que nós somos. Então, hoje nós temos, a maioria de nós, duas hélices ativas e 10 pares de cromossomos, 10 hélices de DNA inativas em nós. E o que é esse DNA? Qual é esse potencial que a gente tem em nós que está desacordado? É o potencial criativo, é o potencial que nos torna criadores da nossa realidade, potencial que faz com que a gente possa manifestar fisicamente a nossa realidade. Hoje, isso ainda é verdade. A gente cria a nossa realidade, sim, a gente co-cria a nossa realidade, porém, de forma muito inconsciente e ainda com pouco controle dessa co-criação. No potencial total do nosso ser, a projeção mental nossa como ser humano poderia manifestar instantaneamente a realidade, como acontece em outras sociedades como Telos e outras sociedades de quinta dimensão, onde com a minha mente eu poderia imaginar uma casa e construir essa casa mentalmente. E isso é interferir de fato na matéria, interferir de fato na realidade de forma imediata. E esse era um dos poderes que nós temos adormecido dentro de nós. Além também da questão da multidimensionalidade, da viagem astral, a capacidade que nós temos em nosso pleno potencial de bilocar, de sair do nosso corpo de forma consciente e saber tudo o que estamos fazendo no mundo astral, saber tudo como funciona o mundo astral nesse mundo invisível para muitos de nós, que a gente vai sim, nós trabalhadores da luz, trabalhamos muito no mundo astral, porém, por essa limitação totalmente de forma inconsciente. A gente faz muitos trabalhos no plano astral, mas não tem ideia do que a gente faz, como funciona nesse plano, além também da telepatia, é um dos nossos movimentos de DNA, onde a gente tem a capacidade de nos comunicarmos por telepatia, não só com os seres aqui da Terra, mas principalmente com os seres extraterrenos ou intraterrenos, os seres da nossa origem cósmica, nossa família galáctica. Então, o desenvolver e a ativação desse DNA vai nos levando a acessar também a nossa família de origem, porque nós temos uma ancestralidade aqui terrena, que é os nossos avós, bisavós, tataravós que viveram aqui na Terra, e nós temos a nossa ancestralidade cósmica também, que são os seres que nos criaram, que são os seres que a gente viveu como família em outras vidas. e aqueles que são realmente a nossa origem galáctica. Então, esse desenvolvimento também genético vai fazendo com que a gente tenha a capacidade, a consciência de interagir com essa família cósmica, de redescobrir essa nossa origem e incorporar as tecnologias e a energia destes seres. O nosso desenvolvimento de DNA também faz com que a gente possa aumentar o nosso coeficiente de luz, possa nos aproximar da fonte criadora, possa ser um ser de amor incondicional, possa ser um ser dotado da sua intuição no maior pleno potencial dela, possa receber informações, possa interagir com a espiritualidade de maneira aberta, possa ver o mundo astral, possa ver a espiritualidade e ter essa interação. Então, esse desenvolvimento do nosso DNA nos possibilitará ter essa interação com as multidimensões, pessoas com seres de quarta dimensão que estão em apoio, outros desencarnados, outros em determinadas diferentes situações aí na quarta dimensão. Muitos mentores, guias, guardiões estão aí na quarta dimensão. Seres de quinta dimensão acima são os nossos mestres ascensionados, os arquitorianos, os pleiadianos, todos esses seres. A partir de um determinado nível de desenvolvimento da nossa consciência, nós teremos a capacidade de interagir com eles de maneira consciente, de vê-los, de conversar, interagir e contatá-los de forma consciente. Isso trará um direcionamento para a nossa vida de maneira extraordinária. Terá esse aconselhamento, terá esse apoio consciente destes seres. E assim, nós vamos redescobrindo a nossa essência e o nosso potencial. Eu sempre falo que tudo isso que a gente está desenvolvendo na nossa evolução, na nossa ascensão nesse momento, não é nada que a gente está descobrindo fora de nós. Toda essa interação com os seres e toda essa descoberta de informação está fazendo não que a gente descubra algo externo, mas que a gente se reconecte com o nosso interior, com quem nós realmente somos, com a nossa essência, com o nosso potencial divino. A questão da cocriação, gente, é um despertar, um start para muitas pessoas e faz uma diferença imensa na tua experiência aqui na Terra. Porque quando você começa a se descobrir como criador da sua realidade e começa a descobrir como, de fato, interferir na sua realidade e poder criar uma vida mais plena, poder criar uma vida mais leve, poder manifestar os seus sonhos, os seus objetivos, a sua missão de alma, o seu propósito de vida, poder cocriar a sua evolução espiritual, poder decidir fazer esse movimento de evolução. Porque toda essa evolução que eu estou falando aqui, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre como acessar tudo isso, como desenvolver esse potencial genético e evolutivo, mas muito é, muito mora na sua decisão, na escolha de que você quer acessar isso, de que você quer esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento de potencial genético também te permite acessar as suas vidas passadas, entender as suas outras encarnações, quem você foi, por que determinadas situações estão na sua vida agora, nessa encarnação, entender muito dos padrões que você tem nessa encarnação, que possa ter vindo de outras vidas passadas, entender o que em outras vidas pode acrescentar agora nessa vida atual, de ensinamentos, de aprendizados e de conhecimentos que você já obteve em outro plano, em outra encarnação, e você possa fazer esse download para cá. Você possa baixar esse conhecimento e essas habilidades que você já desenvolveu em outra encarnação, aqui na Terra ou em outro plano, possa se lembrar das vidas que você teve em outros planetas, em outras galáxias, todas as voltas que almas como nós já fizeram no cosmos. Então, esse potencial genético de DNA e consciência faz com que você possa acessar todo esse registro acástico, todo esse HD que está registrado dentro de nós e que a gente hoje não tem acesso por não ter desenvolvido esse potencial que nós temos dentro de nós. A nossa mediunidade, a nossa capacidade, se for no teu caminho, capacidade de canalização, de receber informações por som. A gente tem a clara audiência, tem pessoas que têm a telepatia, recebe através de telepatia, começa a receber várias informações, pode auxiliar a humanidade a partir do desenvolvimento desse teu potencial genético. Você pode começar a ajudar de diversas formas as pessoas ao teu redor, se é um caminho que você tem dentro do seu coração e que você quer para a sua vida. Mas só fazendo o teu desenvolvimento, te tornando um ser mais elevado, a gente falou sobre isso no vídeo anterior, você já vai estar sendo um grande trabalhador da luz, porque a tua luz, a tua energia vai estar chegando a todas as pessoas que interagem contigo. Então, o ser humano, a gente ainda tem muito para descobrir, a gente tem ainda muito para explorar sobre esse ser incrível. Quanto mais eu estudo, exploro e vejo esses detalhes aí com relação ao ser humano, me dá até uma ânsia de saber o que vem por aí, até onde esse ser pode chegar, o que esse ser pode desenvolver, acessar, como será esse ser humano do futuro, esse anjo vivo e no plano físico, transformando a sua genética também física. O nosso corpo físico, ele vai ser mais leve, ele vai ser mais, vai vibrar de maneira mais rápida para acessar toda essa luz que está chegando nesses próximos períodos aí da humanidade. Então, é lindo saber um pouco do que mora dentro de nós. Agora, Matheus, como que eu faço para acessar todo esse DNA? Como que eu faço para despertar tudo isso dentro de mim? Então, existem diversas técnicas, existem diversas ferramentas para acessar esse potencial, esse conhecimento, inclusive aqui no Ser das Estrelas, a BESH desenvolve várias sessões, assim como também no canal Ascensão com Leveza e Alegria, que são os dois canais que esse programa se manifesta, também tem lá com a Márcia vários movimentos aí que você pode acessar para te desenvolver. Um deles é a ativação cristalina que a gente está desenvolvendo agora com os Andromedanos. Os Arcturianos, nas suas curas, também trazem essas ativações. Você precisa trabalhar a elevação da sua frequência vibracional, você precisa trabalhar a verticalização da sua energia, a conexão com Gaia, a conexão com a sua origem cósmica. E aos poucos, esses seres vão trabalhando em você essa ativação. Mas o principal para você iniciar esse desenvolvimento é uma decisão, é uma escolha. Eu escolho acessar o meu potencial. Eu escolho desenvolver o meu potencial genético. Eu escolho me conectar com a minha multidimensionalidade. Sabendo que isso também vai trazer, claro, uma responsabilidade para você que vai acessar algo além, que vai ter um conhecimento maior de como funciona o multiverso, a multidimensionalidade, o astral e todas essas interações. Vai receber vários downloads. E você vai ter essa capacidade de fazer esse movimento, de repassar tudo isso que você irá acessar. É necessário fazer inicialmente a integração das suas sombras. Nós falamos sobre isso no vídeo, sobre resiliência, sobre integrar essas partes suas que você renega, essas partes suas que você se culpa, essas partes suas que você não se perdoa, essas partes do seu passado que você tenta deixar de lado. Então, muitas vezes você vai ter que olhar para tudo isso. Você vai ter que olhar para as suas questões emocionais. Vai ter que fazer uma reforma íntima. Vai ter que fazer uma cura interior para que você possa desenvolver depois essa consciência. Você possa expandir esse seu potencial. genético. A cura arcturiana trabalha muito profundamente todos esses movimentos de desenvolvimento do nosso potencial genético. Então, os irmãos arcturianos, já que estamos aqui no portal de Arcturus, eles são um bom caminho para você que quer desenvolver, quer acessar esse maior potencial genético. Eles trabalham muito focado nisso, na ascensão espiritual do ser humano, no retorno do ser humano à sua versão angélica. Inclusive, muitos dos símbolos arcturianos de cura estão vinculados ao despertar do anjo humano, ao despertar desse potencial humano mais elevado. Então, para quem sentir no coração que deseja ir além, deseja despertar esse potencial genético, deseja expandir a sua consciência, pode procurar a cura arcturiana, pode procurar essa conexão com os arcturianos, pode também procurar aqui no Ser das Estrelas as sessões que a Beth desenvolve, que fazem essa expansão do DNA, fazem essa expansão genética, inclusive essa com os andromedanos, as sessões que vocês conhecem, sessões de portais, todas elas são conexões com estes seres que vêm mexer no nosso DNA, que vêm ativar pontos da nossa genética e expandir a nossa consciência. Então, também você pode continuar seguindo a gente aqui no canal, onde a gente vai estar sempre passando movimentos de ativação, palavras, códigos que vão desenvolver em você o seu DNA. Só de você assistir esse vídeo e absorver essa informação, compreender que você tem esse potencial, automaticamente o teu ser já vai começar a reativar pontos aí do seu DNA. Porque só de você tomar esse conhecimento, ativa a memória celular, ativa algumas coisas aí dentro de você. E nós vamos fazer agora uma breve meditação para fazer também um movimento no nosso potencial genético para fazer aí uma expansão de consciência através da meditação. Então, eu convido vocês agora a sentar numa posição confortável, iniciar uma respiração profunda. você visualiza agora uma bola de luz dourada vinda do universo, vinda de Deus da sua mônada passando pela sua alma e chegando próximo do topo da sua cabeça. a luz de luz divina uma bola de luz divina e essa bola de luz divina entra pelo seu chakra coronário e vai e vai passando por todos os chakras todos os pontos energéticos do seu corpo pela sua coluna vertebral desce pelos seus pés e vai até o centro da terra estabelecendo essa conexão com o Mangai e retorna passando novamente pela sua coluna vertebral e cobrindo seu corpo de luz dourada visualize a sua coluna vertebral acesa um feixe de luz dourada passando por toda a sua coluna vertebral é ali que mora as hélices desativadas do seu DNA e você pode afirmar eu escolho ativar agora o meu potencial genético eu escolho ativar agora o meu DNA divino eu escolho ativar agora o meu potencial genético eu escolho ativar agora o meu DNA divino sinta sinta essa energia sinta essa ativação repita repita comigo eu digo seu nome permito permito agora aos arcturianos que ativem em mim o anjo humano eu digo seu nome permito agora aos arcturianos que ativem em mim o anjo humano visualize uma energia azul prateada vinda dos arcturianos entrando pelo topo da sua cabeça e passa rapidamente pelo seu corpo e desce ao centro da terra permita agora que os seres possam movimentar algumas ativações em você exprimentes com e desce e desce por um Muito bem, seres de luz Vocês estão redescobrindo O seu potencial divino Nos incríveis seres de luz que vocês são É uma honra para nós Mostrar a vocês o caminho E participar desse grande desabrochar Das flores cósmicas que vocês são Vocês são verdadeiros anjos Filhos da criação Seres divinos Que ficarão surpresos Ao se reconectar com seu verdadeiro potencial Com quem realmente são em essência Vocês foram limitados de suas habilidades Durante eras Chega o tempo do despertar Do ser humano Do real ser humano Em todas as suas potencialidades Esse é o momento Que se aproxima Do despertar Vocês sementes estelares Trabalhadores da luz São a linha de frente Os portais Os precursores desta ativação Começará por vocês O exemplo aos outros Do que eles podem alcançar Como os seres humanos Será ativado em vocês primeiro Para que vocês possam Conduzir a massa A esse despertar Então você que está aqui agora Sinta no seu coração A sua missão de alma O seu propósito De ancorar Essa evolução Esse desenvolvimento Da humanidade Nós Temos a honra De poder fazer parte Desse momento Da Terra E da civilização humana Nós somos os arturianos E gostamos de nos conectar com vocês Saudações Respirem fundo Respirem fundo Vão tomando nova consciência Do seu corpo físico E aos poucos Pode abrir os olhos Meus queridos Vocês podem também Estar movimentando Uma meditação como essa E solicitar a ajuda Escolher Ativar esse DNA Escolher ativar Esse potencial em vocês A partir dessa escolha Os seres começarão A trabalhar em vocês E as ferramentas Necessárias Chegarão até vocês Tudo Que é necessário Para esse movimento Chegará até vocês A partir de sua escolha A partir de sua decisão Esse foi o portal De arquiteturas de hoje Eu aguardo vocês Na próxima semana Grande beijo E até mais Tchau 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 Tchau